A gente fala sobre educação, gente, porque o cursinho Adapt da UFMS está com inscrições abertas para aqueles que querem ingressar em uma faculdade. O programa preparatório para o vestibular é de graça e quem dá as aulas, gente, são os próprios alunos, viu, da universidade. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o cursinho pré-vestibular Adapt. O projeto fornece aulas gratuitas para quem deseja ingressar em uma universidade e precisa se preparar para os vestibulares. A professora da UFMS, Kael Saraiva, explica qual o intuito desse projeto. O intuito é promover uma educação inclusiva, com políticas afirmativas, onde as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho, que relativamente é caro, elas possam fazer de forma gratuita para terem acesso a instituições de ensino superior, não só a UFMS, mas todas as universidades e faculdades, para que a gente promova na cidade de Três Lagoas o acesso aos alunos, principalmente a oriundos de escolas públicas, ao ensino superior. As aulas começam dia 11 de abril, mas é possível ingressar no Adapt até as primeiras semanas de aula sem nenhum prejuízo. João Marcelo é aluno de Direito da UFMS e vice-coordenador do cursinho. Ele explica que esse é um projeto de extensão da faculdade. Então, o cursinho Adapt é um projeto de extensão da universidade. O que é um projeto de extensão? A universidade trabalha sobre três pilares, ensino, extensão e pesquisa. A extensão é a devolução do capital intelectual da universidade para a sociedade, porque a universidade é sustentada, é financiada pela sociedade civil. Então, o projeto de extensão é a gente devolver tudo o que a universidade tem, todo o nosso capital intelectual para a sociedade novamente. O cursinho, por sua vez, ele pega alunos aqui da universidade e coloca eles para ministrarem aulas, para ministrarem aulas, para as pessoas virem a ser aprovadas em vestibulares e, querendo ou não, até ingressar aqui na universidade um dia. Todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, fornecem alunos para serem os professores do cursinho. Mas, atualmente, a maioria dos alunos são do curso de medicina. O vice-coordenador ressalta a importância de fazer parte do cursinho pré-vestibular como professor e como essa experiência enriquece também os alunos da universidade. Porque a educação é um processo libertador, não só para quem recebe educação, mas também para quem distribui. Quando você está do lado de lá, da cadeira, quando você é o professor, a visão que você tem da educação é outra. E é interessante que os professores do ADAPT, eles são professores, mas eles também são alunos. Então, durante a semana deles, eles ficam oscilando. Hora professor, hora aluno, hora professor, hora aluno. Então, assim, é uma experiência sensacional. O cursinho ADAPT precisou ficar dois anos parado por conta da pandemia, mas o projeto existe desde 2018. No ano passado, quando ele retornou, foram mais de 380 pré-inscrições. E foram mais de 120 alunos que participaram do cursinho durante todo o ano. Neste ano, o campus de Três Lagoas oferece 150 vagas para o cursinho pré-vestibular. As aulas são presenciais e realizadas às terças e quintas-feiras, das 5h30 da tarde até as 9h10 da noite. E aos sábados, das 8h da manhã até o meio-dia, que são feitas na unidade 1 da UFMS. Eles também realizam os aulões quinzenais, que são realizados aos sábados, das 8h da manhã até as 5h da tarde, no campus 2 da UFMS. A professora destaca quem pode se inscrever. Qualquer interessado que esteja concluindo o ensino médio ou que já tenha concluído, não importa a idade, o tempo, que esteja parado e, ah, agora eu quero tentar numa universidade, pode vir, a gente não tem rejeição de faixa etária, paga uma taxa única o ano todo de R$ 120,00 e vai ter acesso a aulas durante praticamente toda a semana para que possa entrar nesse universo, que é o ensino superior. E para se inscrever é muito fácil, basta entrar em contato com a professora Kaeli pelo número 67999201020 e realizar a pré-inscrição. Como as vagas são limitadas, a seleção é feita a partir daqueles que já terminaram ou estão próximos de concluir o ensino médio. Música Música